Eu pedi perdão pra ela e ela me perdoou Porque eu vou mostrar hoje um jogo bastante recomendado aí, de moto Você ama moto? Você gosta dessa quebrada? Gosta de andar de moto? Então esse é o jogo certo pra você Então eu tô aqui, galera, no menu do jogo Vai ter três opções iniciais aí A primeira opção do lado esquerdo, como vocês podem estar observando É a opção jogar E ali no lado direito, né, já no meio da sua tela Você vai ver ali, garagem e missões, né Então eu vou em garagem hoje, escolher uma motinha bem bacana Lembrando que a gente tem uma moedinha lá em cima, ó No valor de oito mil reais Então a gente tem oito mil ainda pra comprar uma moto Só que agora, hoje, eu vou lançar o robozão que eu já adquiri no jogo Porque, querendo ou não, eu já tô jogando há um tempo E essa aqui é a nova atualização Então eu vou lançar a XJ6, mano De quebrada, eu quero ver, pai Eu quero ver como que vai ser essa parada, hein, mano Vai ser chique, maravilha, beleza Vamos lá Aqui a motinha de quebra Ó o som do jogo, deixa eu ver Tá no máximo? Tá no máximo Vamos lá, então Bonito, vamos montar isso Vamos pra essa moto, beleza Nossa, olha essa câmera de primeira pessoa, gás Que que é isso? Que absurdo, velho Que absurdo, mano Absurdo demais Aqui acelera Certo, família Qual que é o limite da via? 60 Legal Deixa eu abrir o mapinha aqui Tem como ou não? Não Tem que... Você tem que ir pelo... Você tem que ir no indicadorzinho, né Parece um check... Check... Checkpoint, né Vermelhinho ali no mapa, ó Tá na via amarela, tá vendo? Aí você vai procurando os itens Acho que os itens do cifrão É os itens de dinheiro, ó Que você pode estar ganhando Vamos ver Lembrando que dá pra jogar em terceira pessoa também, mano E o que eu mais gostei desse jogo É o carinho, ó O personagem O detalhe da moto Bem bacana Deixa eu ver Colocar outra câmera aqui Aí, ó Ó que bacana, velho Dá pra você dirigir em terceira pessoa também Eu prefiro primeira pessoa, galera Sempre que eu trago jogos de moto Eu prefiro estar jogando aí em primeira pessoa Que eu acho que é mais interessante A gente deu uma batida ali, hein Parece que é nesse supermercado aqui Que a gente vai pegar um cliente Olha que da hora o movimento dele ali Né Ah, acho que tem que descer do veículo Vamos descer da moto aqui Pegar viagem Tá vendo? Você desce em toda a moto Você vai ali pegar a sua viagem Então vamos com uma motinha aqui Parecida do Mike021, né, tropa? Só que ela tá preta Não sei se tem como pintar ela, mano Pegar viagem Beleza Hum, ah lá A novinha na garupa, hein, tropa? Lembrando que eu já trouxe esse jogo anteriormente Aí pra vocês Acabei trazendo pra vocês Então eu espero que vocês sintam a porrada Dando um likezão, hein Vamos lá, família Primeira viagem que a gente vai fazer aqui Olha lá, você tá vendo que já tem dois Checkpoint agora, né Vamos dizer assim Dois vermelhinhos de você ali, ó Só que eu não posso bobear aqui e bater, né, velho? Vamos lá A gente vai... Opa, opa, opa Calma, calma Tô pegando o jeito Vamos lá Eu acho que tem como também Você virando o celular, sabe? Pro movimento Tem que ver depois na configuração de De controle Tirar essa dúvida pra vocês A gente já vai entregar aqui, ó Entregamos Entrega pronta Dinheirinho que entrou Ó, 12 mil A gente já fez 12 mil aí E eu não sei se tem como mudar a cor da moto Se tiver, mano Vocês sabem aí Manja mais do que eu Comente aí no... Deixa nos comentários aí Como que eu mudo a cor da moto Eu queria deixar essa TJ6 Branca Mas por enquanto a gente tá com ela preta Minha preferência de cor É branca, velho Lembrando que dá pra você personalizar Seu personagem Dá pra você ir desde o corte de cabelo Até... Como eu posso dizer pra vocês Até você pode fazer também É... Modificar a roupa, né? Do personagem É bem bacana isso também no jogo Mas eu tô trazendo pra vocês aí Mais a jogabilidade mesmo Ó, vamos lá Depois eu trago um vídeo mais completão Não abastecer no posto Tem como abastecer? Será? Porque eu joguei alguns jogos aí Que estavam em desenvolvimento Não dá pra fazer quase nada, cara Ó, esse dá pra abastecer, fi Top Vamos abastecer aqui, ó Parar a motinha aqui Caramba, eu tô apanhando, hein? Caraca, apanhei demais agora Ó, bug, ó, bug Ó, ó Vai, aparece esse bagulho Caramba Que estranho, mano Tá aparecendo aqui, só Então, vamos lá Então, beleza Enchemos o tanquezão Aí vai sair de quebra Lembrando que dá pra puxar no grau aqui, família Ó, que interessante Eu vou deixar o primeiro link da descrição Vai ser esse jogo aqui, tá? Lembrando que dá pra dar grau Ó, ó Vou dar a câmera pra vocês Puxar no grau, ó Ó, 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 ó Parei de acelerar, ó Só deixando a manguela Que isso, paizão Ó Ah, cê é louco, hein? Peguei a via certa aqui Hum, ó lá Recebi uma muda de 500 conto, velho E alta velocidade, tá vendo? Alta velocidade, paizão Vamos puxar o grau aqui, ó Mostrar essa câmera pra vocês Que isso, hein, paizão Absurdamente esse bagulho, velho Muito top, ó Muito top, família Ó, e a motinha nem estrala o chicote, né? Cê tá louco? Cê tá doido? Ixi, recebi outra multa 120 também puxei ali, velho Mil reais de multa Mas no meu servicinho ali Eu ganho 3, 4 mil reais Vamos ver, velho Pra outro lugar que a gente pode estar indo aqui Mostrar pra vocês Eu vou ainda descobrir como que muda a cor da motinha, velho Eu acho que Deixa eu ver se tem como abrir o mapa aqui Não tem, cara Deixa eu ver Se eu apertar a pausa, você tem opção Não, não tem opção de mapa Mas eu voltei pro menu aqui Cês viu que bacana, né, galera? Então a gente tem aquele rolezinho ali Com a XJ6 de boa Na boa Suave e brite Eu vou mostrar pra vocês as outras motinhas que tem aqui Aí você quiser que eu trago, ó Ah, quando eu volto no menu Pede pra colocar o nome do jogo, tá vendo? Colocar Jazz aqui, ó Jazz Tá? Então é o seguinte, ó Tem outros jogos Tem outras opções aqui, tá ligado? Tem a motinha branca Daqui é uma Titã Uma Pop100 Uma Biz Essa aqui eu acho que é uma Twister, velho Uma XRE Uma BMW R1 Eu acho que é R1 É uma Horneteira A XJ6 E aquela RDzinha, né? Braba É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E Fui! Fiquem com Deus Fui! Fim! 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 Tchau. Tchau. Tchau.